Ai, se meu plano der certo do jeito que eu planejei, logo logo eu vou ser milionária Eu sabia que você ia cair no meu plano Nicole! Nicole, abre essa porta! Tudo é eu nessa casa! Oi, cunhada, tudo bem? Eu fiquei sabendo da sua situação e vim logo te visitar. Como você está? Ah, eu estou bem, mas os médicos disseram que provavelmente eu não vou voltar a andar Sério, cunhada? Nossa, que situação! Mas olha, pensa positivo, faça umas fisioterapias, assim você pode recuperar e pode voltar a andar Ah, eu já perdi as esperanças, sabe? Vou ficar com a minha família, com o meu marido e esperar ver o que vai dar Nossa, mas olha, pensa positivo, tá bom? Vai dar certo, você vai voltar a andar e você vai voltar a sua vida normal Olha, eu e meu marido decidimos pegar o nosso potinho de reserva, a gente estava até juntando para terminar a nossa casa E decidimos dar esse dinheiro para você, porque você está precisando mais que a gente Nossa, cunhada, muito obrigada, viu? De coração, não sei nem como agradecer Você sabe, né? A nossa família gosta muito de você, você é uma ótima cunhada Então estamos aqui à disposição para te ajudar, tá bom? Você pode contar comigo sempre, pode me ligar Se precisar de alguma coisa, pode me ligar que eu vou te ajudar, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Mas agora eu vou ter que ir, eu tenho que resolver algumas coisas, mas qualquer coisa você me liga, viu? Tá bom, tchau, tchau, tchau Tá bom Nicole, vem aqui agora O que você tem aí, hein? Nada E que tanto você grava, Nicole? Me dá esse celular aí agora Não Me dá esse celular aqui agora, menina Que tanto você grava, hein? Levar meu celular, ou então vou contar com meu pai que você é uma mentirosa Ah é? E por quê? Você consegue andar, você mediu pro meu pai e pra minha tia Você ainda assistiu o dia da minha tia Você não tem vergonha, não? Ela estava precisando Claro que não, e com esse dinheiro eu vou comprar muitas coisas E vergonha eu teria se eu fosse a sua mãe Eu também teria vergonha de ser a sua filha, por isso eu fiz esses vídeos É claro que não, por isso que eu peguei seu celular, ou você acha que eu sou tonta? Mas eu vou contar tudo pro meu pai E você acha que ele vai acreditar em quem? No amor da vida dele Ou numa pirralha ciumenta? Amor, cheguei Ai amor, que dor Amor, o que aconteceu? Ai amor, que dor, viu? Você se machucou? Foi a Nicole, amor, ela que me empurrou da cadeira Pai, não acredita nela Ela pegou meu celular e ainda se jogou no chão Essa menina é uma mentirosa Como que eu vou sair da cadeira se eu não consigo andar? Ela fez isso porque eu coloquei ela de castigo, por isso que ela me puxou da cadeira Nossa Nicole, eu não posso acreditar Como você teve coragem de fazer isso com sua mãe? Mas pai Mas pai nada, você vai pedir desculpa pra aquela agora Não Escuta aqui Nicole, eu não vou aceitar isso Faz o que você quiser pai, eu não queria ela aqui, eu queria a minha mãe Nossa, eu não sei mais o que eu faço Calma amor, deixa ela, ela é só uma menina mimada Mas é a minha filha, vem, eu te ajudo a levantar Amor, deixa essa menina pra lá, ela vai voltar, ela só gosta de fazer teatro Mas eu não posso deixar ela não, amor, ela é minha filha, eu tenho que cuidar dela Tá bom, meu docinho de moranguete Você fica aí que eu vou sair, viu, depois eu volto pra cuidar de você Tá bom Essa menina nojenta, ela vai me pagar, custe o que custar E esse dinheiro aqui, ó, vai me ajudar muito Nossa, eu tô com tanta saudade da minha mãe Depois que meu pai arrumou a sua mulher, nem dá mais atenção pra mim Filha, eu vim aqui te pedir desculpas O que você tá fazendo aqui pai? Pensei que você ia ficar lá cuidando da Kayla Não filha, eu vim aqui ficar com você, pra cuidar de você um pouco Eu sei que você tá sentindo falta da sua mãe Eu também tô sentindo muita falta dela, sabe? Mas eu não queria mais esse sentimento de solidão pra mim Por isso eu arrumei a Kayla Pra mim não me sentir sozinho, e nem você Mas depois que você arrumou a Kayla, você só me deixa de lado Mas filha, você tem que me escutar, filha E pra isso acontecer, você também precisa me escutar Ó, então vamos fazer assim, ó Eu vou lá conversar com a Kayla, a gente conversa com ela Você me ajuda a cuidar dela, assim eu vou te escutar mais Sério, pai? Sério, vamos lá? Vamos Oi meu amor, que bom que você voltou Sabia que você ia voltar A gente voltou aqui que a Nicole precisa falar uma coisa pra você Vai filha, a gente combinou já Você tem que pedir desculpa pra ela Desculpa Como é, eu não ouvi Desculpa Filha, fica tranquila Eu sei que sua cabeça tá confusa Eu entendo E eu te perdoo por tudo, tá? Inclusive, por você ter pego o meu pote de economia Sua mentirosa, eu não peguei nada seu Eu encontrei o meu pote de economia lá no seu quarto Nicole, eu não tô acreditando Como você pode fazer isso? Quem deu esse dinheiro pra você foi a minha tia Elaine Que ela veio aqui te visitar Larga de ser mentirosa que sua tia Elaine nem veio aqui Esse aqui é todas as minhas economias para o meu tratamento Nicole, me explica isso Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo aqui Pai, você me prometeu que você ia me escutar Eu tô te escutando Mas agora você tá de castigo Vai pro seu quarto Ai, meu amor, eu acho que sua filha só precisa de uma educação mais rígida É, você tem razão Eu não sei mais o que eu faço com essa menina Quem sabe um internato ou um colégio de freiras Dizem que é muito bom para crianças assim problemáticas igual a ela É, você tem razão Eu também acho que eu não sou um bom pai Eu vou lá atender a porta, viu? Oi, irmã Oi, irmão Olha, eu sinto muito pela situação da sua esposa, sabe? Então eu e meu marido decidimos trazer mais um pouco de dinheiro para vocês Dinheiro? Mas que dinheiro? Sim, irmão Hoje mais cedo eu vim aqui Conversei com a Keila Visitei ela E dei um dinheiro para ela Um pote de dinheiro para ajudar vocês Você não sabe, não? Ah, é que eu tinha me esquecido Mas ela me falou sim, viu? Ah, então tá bom Mas tá aqui, irmão Eu espero muito que ajude vocês Eu sei que o momento está bem difícil Mas pode contar comigo Pode contar com a gente Que a gente é uma família E temos que estar unidos, né? É complicado mesmo Mas dinheiro aqui vai ajudar a gente sim, viu? Muito obrigado Então tá bom Eu vou lá, meu irmão Tchau, tchau Tchau Ah, com isso aqui eu vou semascarar minha madrasta De uma vez por todas Oi, amor Voltei Oi, amor Que bom que você chegou Olha só Eu estava vendo aqui Eu encontrei um colégio interno Muito bom para a gente colocar a Nicole Ah, interessante Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você Esse dinheiro que você achou E você achou mesmo o quadro da Nicole? Mas é claro, amor Eu jamais mentiria para você Ah, sim Ai Ai, amor Ai, ai Tá vendo, pai? Eu te falei que ela era uma mentirosa Ai, ai, amor Me ajuda, amor Tá doendo muito Por favor, me ajuda Eu não vou te ajudar não, Keyla Se você quiser você levanta sozinha Você nunca mais vai mentir para mim Ah, ó, quer saber? Eu vou contar a verdade então Eu voltei a andar mesmo Mas eu queria te fazer uma surpresa Mas essa menina aqui intrometida estragou tudo Que surpresa o quê? Para de mentir, ó Eu já sei de tudo Por que você anda aceitando o dinheiro da minha irmã? Não, amor Esse dinheiro aí eram as minhas economias Que economia o quê? Para de mentir Minha irmã veio aqui e me contou tudo Você anda aceitando o dinheiro dela Sendo que você tá andando Sabe o que você é? Você é uma interesseira Você não vale um real Eu deveria ter acreditado na minha filha Por que ela se me conta a verdade? Mas, amor Eu fiz isso por nós, amor Porque eu te amo Que me ama o quê? Você não me ama nada Quer saber? Eu tô cansado de você Some daqui Some da minha casa Não, amor Não faz isso comigo, por favor Vai, some daqui Eu não quero ver você nunca mais Filha, me desculpa, tá? Eu deveria ter acreditado em você